Chega, Sônia! Basta! Não, Clóvis! Eu ouvi calada a noite inteira tudo o que você disse e fez. Mas agora você precisa me ouvir. Isso que você fez com a Dedé e com os Ferandes é um absurdo, meu Deus! Cala essa boca! Cadê o Clóvis? Desculpa, eu não sei onde estava com a cabeça me cedido. Você está bem? Me deixa!